Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado este local mundialmente famoso. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado este local. Está iniciada a partida. Franco tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. Lá vem a bola. Desarmou o adversário. Bateu! Vai fazer gol! Espetacular! Que bola bem colocada! Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton! Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara! O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Dribrou! Boa jogada! Olha a bola! Opa! Que beleza! Quase saiu do meio do placa! Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para eles. A posição é boa! Lançamento por entra defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo! Franco! Tomás! Lançou para frente! Fernandinho. Que bela entrada, Milton! Desarme precisos! Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Bola enfiada entre a marcação! E ele chega bem para acabar com o ataque. Mandou por cima! Chutou! Gol! Porteiro aberto! Está saindo um gol atrás do outro. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol. Vem a batida! Franco! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Decidiu jogar pela ponta. Cruzou a bola. E, rapaz, agora complicou para eles. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. bola em jogo para o segundo tempo. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim. Tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Fernandinho. Opa! Opa! Falta dele ali, não tem discussão. O placar continua igual ao da primeira etapa e uma baita vantagem possível. vai conseguir até agora em dois minutos. Ele mandou a bola para frente. Ele vai bater no lateral. Chegou junto, roubou a bola. Fernando, roubou a bola na hora certa. Procurou alguém ali na frente. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Franco. Saiu ali na lateral. Suárez. E a defesa levou a melhor na jogada. E a defesa levou a melhor na jogada. Tiago Heleno. Fez o lançamento. E o lançamento para frente. Tomás. Claro que a situação está complicada para eles, Milton. Mas parece que já acabou o jogo. Não é assim não. Tem tempo ainda para tentar alguma coisa. Até para tomar mais gol. Franco. Franco. Bola enfiada pelo meio da defesa Não tem dúvida nenhuma A falta está marcada Fernandinho O juiz encerra o jogo O Atlético Paranaense lutou até o final Mas não conseguiu o resultado Só o esforço não adiantou Faltou técnica Terminado o jogo, vamos para...